Olá pessoal, tudo bem com vocês? Não reparem minha cara de acabada, eu literalmente acabei de chegar de Campina Grande e vou mostrar pra vocês as comprinhas que eu fiz. Umas comprinhas hoje, chegaram algumas do Amazon, eu comprei coisas pro lar, tem coisas pro meu uso pessoal. Então eu espero que vocês gostem desse vídeo. Deixem o meu like, se inscreve aqui no canal, ativem o sininho de notificação. Vamos ao vídeo de hoje. Eu vou começar com as compras da farmácia, porque eu passei na farmácia e comprei um montão de remédio. E gente, é muito ruim ficar sem remédio em casa, então... Comprei simeticona, que eu uso, meu esposo usa, o Otto usa, quando eu sinto que ele tá ali com um pouco de cólica, eu dou algumas gotinhas pra ele. Esse daqui foi cinco e pouco. Comprei o meu anticoncepcional, esse daqui, gente, é o Mamades. Esse anticoncepcional me dei muito bem, já aconteceu de esquecer ele de tomar na noite anterior e tomar no outro dia dois. E mesmo assim, eu não fiquei com enjôos, não tenho dor de cabeça, cara, maravilhoso esse anticoncepcional. E é especial pra quem tá amamentando, tá? E eu tô amando, tô apaixonada nesse anticoncepcional. Vou usar mais um pouco pra poder contar a minha experiência com ele aqui no canal. Ele foi, acho que 21,80. Comprei canela de velho, passar nas costas, porque, gente, eu já tinha dor nas costas. Mas depois da cesárea, piorou nível hard, assim. Tanto muitas dores, muitas dores mesmo. Paguei R$9,99, R$10,00. Quando eu tô com essa dor muito forte nas costas, eu tomo de pirona um grama. E o meu médico falou que eu poderia tomar de pirona mesmo amamentando, tá? Mas assim, ah, tô com dorzinha de cabeça, eu não tomo de pirona um grama, não. Eu só tomo de pirona um grama. Quando eu tô com as costas doendo demais, assim, que eu não aguento, sabe? Quando não, eu tomo a tradicional. Pirona tradicional. Que essa daqui é de 500, né? 500 miligramas. Pro congestionamento nasal do Otinho, eu comprei Nelsoro. Foi R$5,00. Esse eu comprei aqui na cidade mesmo. Mas não uso muito, não. Gosto mais de fazer a lavagem nasal, tá? Outra coisa que nós compramos pro congestionamento nasal do Otinho, foi esse Vicky. Ele é muito bom, tá, gente? Ele é uma pastinha, ó. Eu pego bem pouquinho e faço massagenzinha nele. E é muito bom. Essa daqui custou R$40,00 na farmácia Campina Grande. No último da farmácia, eu comprei quatro álcool. Já até aqui o valor pra vocês verem, ó, R$0,99. Ai, mas a pandemia tá acabando. Primeiro, a pandemia não está acabando. Segundo, que isso aqui é maravilhoso pra higienizar, amor. Comprei quatro, daí dei um de presente pra minha mãe. E vou deixar aqui em casa. É ótimo pra quando eu termino de fazer a troquinha dele, pra higienizar a mão, quando eu vou pra Campina Grande, enfim, quando eu vou pra rua, assim. Eu amo tá com álcool em casa. Então, isso aqui é maravilhoso. E R$0,99, top. Saindo da farmácia, agora eu vou mostrar algumas coisas que chegaram do Armas. Depois eu mostro algumas coisas pro lar que eu comprei em Campina Grande hoje. Chegaram esses produtos aqui da Alce, que eu comprei um condicionador e o condicionador de tratamento. Esse daqui eu comprei errado. Eu queria ter comprado o shampoo, mas eu acabei comprando o condicionador e... que eu comprei com ele hoje. Tá bem bom, bem molinho. Esses produtos, eles deixam o cabelo ali muito emoliente, sabe? Não me engano, foi R$25,00 na compra recorrente, tá? E esse daqui foi R$21,00. E são produtos maravilhosos. Eu gosto muito, são produtos importados. Tem um cheirinho muito bom. E eu amo essa linha Alce. Ainda do Amazon, na compra recorrente, meu esposo comprou desodorante pra ele, desse Bozano. R$4,95, gente, na compra recorrente. E a gente comprou uns há uns meses atrás. E ele gostou muito da qualidade de Bozano. Então, vai chegar aqui com frequência R$4,95 cada. Achei bem barato. Comprei esse daqui da Nivea, ó. Que esse daqui é a embalagem econômica, 48 horas. E esse daqui foi R$9,90. Esse, gente, é aquela linha lá de 200ml, ó. Esse daqui, por exemplo, é 150ml. Esse aqui é 200, ó. Amazon também chegou. Atenção. Porque lá tava bem mais barato do que na loja de construção. Então, claro que eu vou comprar hoje que tá mais barato. Essa aqui de 5 metros foi R$13,99. E eu uso isso aqui, às vezes, pra carregar o celular. Ou pra ligar o tanquinho. Do Amazon também, leite. Porque, sim, eu compro leite no Amazon. Que serve bem mais em conta do que no próprio Atacadão. De onde eu faço compra. Que já é um mercado que eu acho mais barato que outros. Eu fiquei com diabetes excepcional. A nutricionista passou pra mim. É leite desnatado. Então, desde isso, eu tomo leite desnatado, semi-desnatado, integral, o que tiver mais em conta. E nesse caso, na Semana do Consumidor, era o Piracanjuba semi-desnatado. Tava saindo a R$2,99. Daí, eu comprei 5. E só trouxe um pra mostrar pra vocês. Mas, tô aí com leite Piracanjuba R$2,99. O Amazon também, eu e minha irmã compramos dois. Comfort. Esse daqui, gente, 1,5 litro é a garrafa. Mas ele rende a 6 litros. E saiu por 13 e pouco, gente. Saiu muito, muito, muito barato na compra recorrente. Estou apaixonada nos produtos Comfort. Nos amaciantes Comfort. Muito, muito mais apaixonada que o Downy. E, assim, maravilhoso. Ainda da Semana do Consumidor, que chegou pra mim, pra gente, né? Foi esse Homo Lavagem Perfeita. Esse daqui, gente, ele tem 2,2 quilos. Mas rende igual a 2,7. Rende 27 lavagens. Tava R$19,90 na Semana do Consumidor. Então, nós compramos três. Um pra minha mãe, um pra minha irmã e um pra mim. Ainda da Semana do Consumidor, eu comprei esse sabonete aqui pro rosto. É um sabonete líquido Actine. Eu tinha muita, muita, muita curiosidade de testar. Ele, infelizmente, gente, ele veio derramando isso aqui, ó. Então, eu tô falando com eles através do próprio site pra ver o que a gente vai fazer. Porque veio derramando. Ele é muito, muito, muito cheiroso. Hum, muito cheiroso. E vamos ver como que faz. A promoção por R$38,00. R$38,90, R$38,00. Alguma coisa assim. Ainda de pele. Esse daqui é da minha irmã. Ela comprou esse protetor solar com hidratante. Que é efeito mate 12 horas. FPS 30. Da Garny. Lá no Amazon. Tava R$18,90. Se não me falha a memória. Ele é assim. Ela comprou também máscaras Trifil. Tava R$17,50 lá no Amazon. São bem boas. E são bem parecidas com as máscaras da Lupo. Outro item que eu comprei. Que faz parte do vídeo de comprinhas. É esse ventilador. Porque estava necessitando de um ventilador. Gente. O Otto anda tendo muito congestionamento nasal. Então nós estávamos fazendo o teste com o ventilador. E aí o meu ventilador caiu no chão e quebrou. Então eu aproveitei que esse daqui estava na promoção. E eu e meu esposo compramos, né? Esse daqui da Mallory 220 volts, tá gente? Porque aqui no Nordeste só funciona 220. E ele estava por R$169,90. Eu olhei lá nas avaliações. Porque o Amazon tem a parte das avaliações. E todo mundo falando muito bem. E eu também entrei no time de fãs desse ventilador. Barato. Muito bom. Designer bem bonito. E de coluna como eu queria. Porque daí não precisa... Porque aqueles de mesa é muito ruim. Você tem que acabar colocando em cima de alguma coisa. Para realmente, né? Ficar ali da altura, por exemplo, da sua cama. Então eu gostei muito. Super aprovado. E eu comprei no Amazon por R$169,90. Também do Amazon foi essas três latas de leite condensado. Leite moça. Esse daqui, gente. Eu peguei numa promoção por R$5,39. Na compra recorrente. E eu achei que estava valendo a pena. Porque é um valor de um leite condensado tradicional aqui da minha cidade. Estacadão ele estava R$6,89. Alguma coisa assim. Então eu achei que estava valendo a pena. E resolvi comprar. Ainda na farmácia que eu esqueci de mostrar para vocês. Eu comprei máscara descartável. Eu prefiro, gente, usar máscara descartável. No começo da pandemia eu usava máscara caseira. Dessas de tecido, sabe? E é legal. Tudo bem. Porque tu pode reutilizar. Mas tu tem que lavar. E aí tem que ter todo aquele cuidado para lavar. E de uns tempos para cá eu tenho usado máscara descartável. Eu gosto bastante. E tem vários estados que já estão colocando a máscara. Não é obrigatório usar em lugares abertos. Mas para mim eu vou continuar sim usando. Por isso mesmo que eu comprei. Meu esposo pensa da mesma forma. Até porque a gente tem um bebê em casa de dois meses. Então, gente, estava bem barato. R$14,90 com 50 máscaras e dessa marca Madix. Eu gosto bastante. E nós temos uma outra caixa ali que eu comprei mês passado. Como a gente não sai muito, assim. Rende bastante. Agora eu vou mostrar as comprinhas que eu fiz lá em Campina Grande. Comprei essa saia box. Que é de algodão. No ano passado eu comprei uma, gente. Só que ela é de um pano bem mais grosseirão, sabe? E eu usei durante esse ano todo. Só que aí agora eu resolvi comprar um de um material bem bom. A que eu comprei desse material mais simples foi R$48,00. Essa daqui foi R$119,99. R$120,00, né? E ela deixa bem assim, ó. Olha como vai ficar lindo. Então, na próxima faxina eu vou estar colocando. Eu gosto bastante dessas saias, assim, pra cama. Foi um investimento que eu já estava querendo fazer aí há um tempo. E agora eu tive a oportunidade. Agora sim, por último, mas não menos importante. Foi mais uma coisa que eu fiz um investimento também. Que são tapetes para cozinha, ó. Esse daqui, na verdade, é um kit de tapetes anti-derrapante, macio e lavável e resistente. Tem três peças. Então, eu pretendo eu colocar na bancada, assim. Na frente da geladeira também pode ser. Ou do fogão, alguma coisa assim. E um na entrada da porta, tá? Eu achei um pouquinho caro. Foi R$68,99. R$69,00. Mas foi um investimento. Ele é bem bonito e bem bom. Bem grossão, tá? Então, eu comprei preto porque o meu fogão é preto. A minha bancada é preta. E a minha geladeira e a cerâmica são brancas. Então, eu comprei preto com cinza. Acho que vai ficar bem bonito. Espero que vocês tenham gostado, meus amores. Deixem o seu like e se inscrevam aqui no meu canal. Um beijo. Tchau, tchau. E até o nosso próximo vídeo.